No próximo dia 23 de setembro, o Sebrae vai realizar uma rodada de negócios visando aproximar pequenos empresários de empresas âncoras. O Israel Espíndola tem as informações para a gente. Aproximar as empresas da região e fomentar novas oportunidades. Este é o objetivo da rodada de negócios que será realizado pelo Sebrae de Três Lagoas. Uma ótima oportunidade de aproximar pequenos empresários às empresas âncoras de Três Lagoas e região. É uma ação de mercado, é uma ação de network, é uma ação que aproxima as empresas para gerar negócios. Nós estamos na retomada da pandemia, nós queremos oportunizar as médias e pequenas empresas, novos contratos, novas vendas, produtividade e lucro para a sua empresa. Então, a rodada é uma grande oportunidade para você ter o seu momento específico com a empresa que realmente precisa da sua oferta. Então, nós sempre aproximamos com a demanda e a oferta para que nós possamos possibilitar a geração de negócios. O evento é uma iniciativa do Sebrae, mas conta com o apoio de outras entidades. O Sebrae realiza anualmente essa rodada multissetorial. Nossos parceiros geralmente é a FAEMES e a Associação Comercial Empresarial de Três Lagoas. O evento acontece no dia 23 de setembro no Sindicato Rural de Três Lagoas e a data limite para inscrição é no dia 17. Vale lembrar que este evento é presencial e seguirá todos os protocolos de biossegurança. Tem uma inscrição no valor de investimento de R$ 100,00 para as micro e pequenas empresas. A inscrição pode ser feita até o dia 17 e o evento será presencial, num lugar aberto, num lugar que tem todas as normas de biossegurança e que nós possamos dar realmente segurança e tranquilidade para todos os participantes. A inscrição pode ser feita até o dia 17 e 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 o dia 17.